6 de maio de 2022, uma data histórica para a Saúde Oftalmológica de Três Lagoas, com a inauguração do Hospital de Olhos Três Lagoas em uma noite de coquetel. E nada mais justo do que a gente começar essa cobertura dessa noite especial em Três Lagoas do que com o médico oftalmologista, sócio proprietário aqui do Hospital de Olhos, Dr. Rodrigo Lopes. Dr., obrigada por falar conosco, obrigada pelo convite e é uma conquista muito grande. Uma conquista muito grande, eu que agradeço vocês estarem aqui abrilhantando a nossa inauguração, viu? E é uma conquista aqui de alguns anos que nós viemos para cá e acreditamos muito na região de Três Lagoas aqui, principalmente na nossa cidade, né? Que hoje eu sou Três Lagoense, graças a Deus. E isso daqui para mim e para o meu irmão, que é o sócio junto comigo, é uma conquista, uma vitória mesmo de muito trabalho e dedicação, principalmente no segmento oftalmológico. A gente está falando de um hospital de ponta, na qualidade e na tecnologia, né? Com certeza. Hoje o hospital praticamente faz tudo aqui, a gente não precisa tirar nenhum paciente aqui da nossa região. Os profissionais são de alta qualidade, gabaritados, equipamentos de última geração, de ponta e graças a Deus que a gente não deve nada aí para ninguém, porque aqui no Hospital de Olhos o tratamento é muito humanizado também, que eu acho muito importante isso. Bom, nós falamos com o doutor Rodrigo Lopes e agora eu converso com o irmão do doutor Rodrigo, o também médico oftalmologista e sócio proprietário do Hospital de Olhos de Três Lagoas, o doutor Francisco Lopes. Doutor Francisco, é um prazer falar com o senhor, meus parabéns. Meu! Eu quero saber com relação à referência, porque Mato Grosso do Sul, o Hospital de Olhos aqui de Três Lagoas, vai se tornar, já se tornou uma referência. Com certeza. Então, a gente, era o nosso sonho, né? Construir algo assim, inovador, que englobasse todas as especialidades oftalmológicas no mesmo lugar e conseguimos hoje, estamos realizando esse sonho. Não tem nada parecido na região, né? A gente espera agradar a população, a gente já tem um know-how gigantesco na parte cirúrgica, né? São dezenas de milhares de cirurgias, né? De catarata, cirurgia refrativa. Agora, a gente está com os colegas de retina, de glaucoma. Então, a turma que precisava antes ir para Campo Grande, né? Hoje não precisa mais, né? Hoje tem tudo aqui. Doutora, a gente está falando de um hospital que, desde uma consulta de rotina, até cirurgias mais complexas, aqui é capaz de atender? Com certeza. Desde um óculos, tratar uma conjuntivite, até operar um descolamento de retina, que é uma cirurgia grande, né? E que até então não tinha aqui na cidade e região. Então, assim, ninguém vai precisar sair de Três Lagoas para ser bem atendido na parte oftalmológica. A estrutura do Hospital de Olhos Três Lagoas é completamente diferenciada e possui selo padrão ouro, que nenhuma outra clínica na região possui. Aqui, atendem seis oftalmologistas especialistas em áreas diferentes, inclusive médicos especialistas em retina e em glaucoma. O médico oftalmologista, doutor Marcelo Rossoume, especialista em retina, também faz parte do time aqui do Hospital de Olhos. E eu quero saber, doutor, primeiramente, meus parabéns. E eu quero saber o que de novidade com relação aos tratamentos voltados para a retina nós vamos encontrar aqui. É um prazer iniciar essa clínica nova aqui em Três Lagoas. A população merece uma clínica desse porte. Eu sou especialista em retina e, na minha parte, a gente está trazendo tratamentos inovadores com o que tem de mais alto em tecnologia. Cirurgias de retina, laser, aplicações. É um grande prazer, uma grande honra poder oferecer serviço para toda a população de Três Lagoas. Que carecemos, né? Com certeza, com certeza. Saúde é muito importante, saúde ocular é muito importante. Eu acredito que não adianta nada chegar até os 90 anos sem enxergar, né? A gente tem que envelhecer, envelhecer com qualidade de vida, podendo apreciar, podendo olhar para as coisas da vida. Com certeza, essa clínica, esse hospital desse tamanho, com toda essa tecnologia, vai proporcionar essa qualidade para toda a população. E por se tratar de um hospital referência, com tecnologia e equipe de ponta, um dos especialistas é o doutor Pedro Nechar, médico oftalmologista, especialista em glaucoma, com quem eu vou conversar agora. Doutor, meus parabéns. E eu queria saber, realmente é um diferencial? Tem um especialista em glaucoma aqui no hospital, parabéns mais uma vez. Sim, com certeza, porque a gente consegue abranger todas as áreas da oftalmologia, a córnea, a retina, a glaucoma e sendo um hospital de ponta, referência em toda a região. É uma demanda que Três Lagoas vinha sofrendo, muitos moradores acabavam precisando se deslocar da cidade, em busca de um atendimento, de um especialista como se fosse. Sim, sim. E com certeza a gente vai trazer muito isso aqui para Três Lagoas. Vai ser uma referência com certeza. Muito bacana, né, gente? Olha, a construção do Hospital de Olhos Três Lagoas começou em 2018, até antes mesmo da pandemia, e agora está aí, disponível para atendimento de todos os Três Lagoenses e com certeza de toda a nossa região, né, porque é referência. Que cidade aqui próxima que a gente vai encontrar um hospital com toda essa tecnologia, com todo esse corpo clínico? Eu tenho certeza que muitos moradores aqui de outras cidades de Mato Grosso do Sul, até mesmo no interior de São Paulo, vão acabar vindo para serem atendidos no Hospital de Olhos aqui da nossa cidade. E se você quer saber onde fica, pera aí que eu vou matar a sua curiosidade. O endereço é na rua Paranaíba, número 1615, no bairro Colinos, bem pertinho ali do Hospital Auxiliadora. Vale a pena dar uma ida, conhecer as instalações, conhecer toda essa equipe médica. Vai valer a pena, viu? Fui, vai valer a pena, viu? Agora, vai valer a pena, ver fuma��나, já vai valer a pena, google. kurz e até vai valer a pants récem. Brá couple , por favor a panabr Déлись para uma tempida das�ro підburing, exch Gomu師, trai uma pedro sanos波adais, processing da Namaste que vai valer a pena a tentativa de nós. Cadre se piorar lá de mundo, devemos encontrar o bairro! там mesmo que façam nos promotores na Bairro de Arias, né, max. Vai valer a pena achando a pena, cerca de qualquer oppose, vamos Appreço a safe mo Zimmermann,